Apertem os seus cintos, atenção tripulação de bordo, checar equipamentos, testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito, preparar para decolar. Atenção passageiros, aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortávelmente. 5, 4, 3, 2, 1. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortávelmente. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortávelmente. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortávelmente. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortávelmente. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortávelmente. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortávelmente. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortávelmente. Seu lua é branca como a neve, se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, oh, luar tão cândido. Sob um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia, da magia do amor. É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão candido Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando vem ao mundo Ó, lua, candida lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Cessurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão candido Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando vem ao mundo Ó, lua, a candida lua Vem sob um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão candido É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão candido É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão candido Vem, toma um banho de lua 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Aí ela vinha com a neta que ela fez. A neta ver. Que é? Quem é? Quem que é? Ela solta o sorrisinho na gargalhadazinha gostosa. Não é? Ela quer fazer bagunça. Ela quer fazer bagunça. Ela quer fazer bagunça. É isso que ela quer fazer bagunça. Ela quer fazer bagunça, planeta. Ela gostava de bagunça. Né? Viu? Viu? Nada mais. Tem a Eleninha na porta? Oi, oi. Como vai? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Prazer em te receber. Estou recebendo o convite aqui hoje. Veio conhecer o estúdio. Vamos lá na minha cozinha. Já que você ganhou. A Eleninha ganhou um concurso. Oi, Eleni. Onde está o papagão? Eita, receita calibrando. Foi assim, ó. Se você não tem computador, eventualmente você não tem entrado aí no site e visto que nós fizemos um concurso de receita, nós fizemos um concurso de receitas e a melhor receita receberia como presente, né? Uma visita aqui nos nossos estúdios. Nos nossos estúdios, né? Estão se tratando bem? Estão bem mesmo. Você veio de onde? Eu sou de Niterói. Viajou bem? Viajei. É? Viajei bem. Produção não é simpática? Ah, muito. Adorei. E aí a receita da Eleninha que ganhou foi uma ideia brilhante. Inclusive, a gente vai pedir a permissão dela para dar aqui essa receita, que é usar massa de pastel para fazer uma lasanha. O quê? De onde surgiu essa ideia? Olha, essa ideia é da minha filha. É? É, é da Rosângela, essa é a ideia dela. E a Rosângela faz o quê? É, a Rosângela é minha filha. Eu sei, ela faz o quê? É. Trabalha? Trabalha, ela trabalha. Ah, então tá bom. E você frita a massa de pastel antes de montar o papo a lasanha? Ou não? Não. Você põe ela crua mesmo, monta e vai para o forno. Ficou muito boa. Boa, testou aí. Muito legal. Eu queria que você deixe à vontade aqui, obrigada, tá, por ter participado da nossa brincadeira no site. Tá bom. Parabéns. Tá, obrigada. Obrigada. Hoje, inclusive, eu sugiro que você anote essa receita aí, que é um novo uso para couve-flor que a gente vai dar para fazer um aperitivo aí de final de semana. Ó. Tá bom? Eu vou para o Interrola em comercial com visita e tudo e volto já. Tá bom. Boa. Tá, obrigada. 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 Take and let's go. Comente de ver. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Dona Do meu coração, me dê a mão, cuida do meu coração, do meu coração, da minha vida. Legenda por Sônia Ruberti